...espiritual, pois ele fica dentro da nossa sim, né? Irmãos, o que nós queremos é estar na frente Estar na frente, amados Até aquele que lança a mão no arado A palavra de Deus diz que nós não podemos olhar pra trás Agora nós estamos com recurso Daqui a alguns dias nós vamos poder estar passando pra você A respeito de alguém quando ele está arando a terra Era um arado, uma espécie assim De um arado de madeira, assim, os cavalos iam puxando E tinha uma espécie de um vinho Assim, na parte de baixo E a pessoa que estava arando Ela segurava dos dois lados E ela ia assim, meio que desviando das raízes Dos paus, assim, que estavam Até mesmo enfincados na terra E coisas desse tipo Então ela tinha que ir se meio que desviando Quando ela estava arando E se ela olhasse pra trás, poderia ser fatal Você já correu olhando pra trás? Correu olhando pra trás? Você já fez isso? Não faça isso Qualquer Ali, declínio no chão Ou qualquer suspensãozinha, elevação Pode te derrubar E o tombo muitas vezes é feio E difícil depois é se levantar Então, querido A palavra do Senhor diz que Porque eles confiaram no Senhor Deus Então Deus os livrou Então, quando eles iam saindo De Sodoma, lá de Gomorra Eles iam saindo A mulher de Ló Ela sabia que Deus estava livrando ela Mas ela sentia um desejo Sabe aquela coceira? Ai, meu Deus do céu Só hoje Só hoje Vou cair no mundinho Só hoje Só hoje Vou deitar a rolar Senhor O Senhor está vendo O Senhor sabe Desejo meu coração amanhã E a pessoa E a pessoa dá uma olhadinha Para trás Sabe o que aconteceu Com a mulher de Ló Vocês imaginam se no momento desse O Senhor Jesus volta Ou se Assim como está escrito na palavra Os nossos dias todos Estão escritos diante do Senhor Imagina se já é a nossa hora De ser recolhido Como é que fica a situação? Por causa de um dia Perder a eternidade Salvação Misericórdia, irmão Não troca não Não vale a pena E a mulher de Ló Olhou para trás Para ver o que estava acontecendo Ah, aquele barulho Aquele cheiro de enxofre Ah, deixa eu ver O que está acontecendo A hora que ela olhou para trás A promessa A aliança se rompeu Deus tinha uma aliança Com aqueles que estavam olhando para frente A aliança se rompeu Por parte dela E ela se transformou Na estátua de sal Lá nas proximidades do Mar Morto Onde existem vídeos até hoje E, querido Ou seja, o fato de olhar para trás Significa que ainda existe um desejo De saber o que está acontecendo lá A Bíblia nos relata, querido A respeito do tipo de assunto Que nós precisamos pensar A Bíblia nos diz Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Que o assunto de Paulo Era Jesus Era só um Era Jesus Interessante, né? Assunto do homem de Deus Era Jesus Era Evangelho Ele não Ele estava prosseguindo para o alvo E se o alvo está na frente Por que eu vou olhar para trás? E A palavra do Senhor Ela nos fala a respeito disso E continua dizendo aqui Versículo de número 5 Continua dizendo A ti clamaram E escaparam Em ti confiaram E não foram confundidos É difícil fazer uma leitura Sem fazer parada Você sabe Por que que um dia O Senhor Jesus vai nos reconhecer Quando Ele vier para nos buscar? Você sabe por que? Um dia Ele vai nos reconhecer? Ah, Ele vai me reconhecer por quê? Porque olha só A Bíblia diz que eu sou a imagem de Deus Você sabia que essa expressão A imagem de Deus Não é expressão física Mas é espiritual Porque quando Adão Lá no Jardim do Éden Ele começou a ter filhos Depois do pecado Os filhos não nasciam Conforme a imagem de Deus Mas conforme a imagem de Adão Porque o homem já havia caído Então a pessoa Ela só toma de volta Ela só toma de volta Só torna a se parecer Com o Senhor E só torna a ser imagem de Deus Quando ela começa a praticar As obras de Deus Hoje eu ia falar A respeito de um assunto Mas Deus é É todo poderoso Eu ia falar a respeito Dos filhos de Deus E a respeito dos filhos de diabos Das obras de cada um Dos dois pais Da obra de cada um Eu ia falar a respeito disso Mas em outra oportunidade Nós vamos falar a respeito disso Mas querido Então significa que Nós vamos ser reconhecidos Pelo que nós temos de Deus Sabe de uma coisa? Por exemplo Se esse objeto é meu E eu dou um desse Para cada um Dos irmãos E eu quero reconhecer você Sabe como é que eu reconheço você? Por aquilo que você tem A Bíblia diz que nos foi dado um penhor Foi dado algo em valor Para nós Como garantia de que Jesus iria voltar E é por isso que nós falamos Tanto a respeito da volta do Senhor Jesus Nos foi dado algo Não algo que não valesse nada Mas algo precioso A pessoa do próprio Deus Vem morar em nós O Espírito Santo Vem morar em nós E essa é a certeza De que o Senhor Jesus Vai voltar Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Ainda está Atuando O Espírito Santo Ainda não foi recolhido Em cada tempo É a obra De algum Por exemplo No Antigo Testamento Você vai encontrar Que a obra que predomina Você vai ouvir falar Mais da obra de Deus O Espírito Santo Depois vem a obra Do Senhor Jesus Quando Ele se manifestou na Terra E o Senhor Jesus começou a fazer a obra Mas agora a obra é do Espírito Santo E em nome de Jesus É claro que nós oramos a Deus Para que o Espírito Santo faça a obra Mas a obra agora A atuação é do Espírito Santo Porque o Senhor Jesus disse Eu vou Mas o outro Consolador Ele vai vir Então O Senhor Jesus Ele intercede por nós Sim Ele está ali intermediário Intercedendo por nós Mas o Espírito Santo E aquele que Porque quando você ora a Jesus O Senhor Jesus Intercede pela minha vida E pela tua vida Aquilo que nós oramos Quando nós não temos nem força Nem condição De orar ao Senhor O Espírito Santo Ele intercede por nós Com os gemidos e nas primílias Então querido A obra do Espírito Santo Ela está acontecendo E esse valor Essa preciosidade Que Deus deixou Para conosco Deixou em nós Isso Através do Espírito Santo O Senhor Jesus Vai nos reconhecer No dia do arrebatamento É como se Ele dissesse assim Os anjos vão Vão e recolham Aqueles que tem identidade Sabe qual é a identidade De Deus querido O Espírito Santo Esse é o selo Sabe para que serve um selo? Esses dias Alguns irmãos vão receber Correspondência daqui Uns dias Nós colocamos no correio Sabe conversar antes do mês? Mas O selo Significa que Quando eu coloco Normalmente Quando eu olho e vejo Que a carta não falta mais nada Eu coloco o selo Eu ponho o selo Porque por lei Quando você põe o selo Aquilo não pertence mais a você Pertence ao destinatário Você pode estar até ali Mas pertence ao destinatário Então por isso Primeiro preencha A correspondência toda Procura ver Se tem algum erro Se não tiver Fecha com cola E põe o selo Porque aí você pode Pôr no correio E vai chegar no lugar certo Quando o Senhor Ele fala a respeito do selo O Senhor Jesus Fala a respeito disso também O que acontece? Significa que nós Estamos aqui ainda Mas nós já recebemos O selo do Espírito Santo Significa que Nós não somos mais Neste lugar Nós vamos Para o destinatário Sabe qual é o destinatário? A presença do Senhor O destinatário é o céu O destinatário é a glória A nova Jerusalém Aquilo que o Senhor Foi preparar para nós Amado Nós ainda estamos aqui Mas um dia Hoje eu falei para a Ana Paula Filha vai e coloca Por favor No correio Pai Você sabe Sei Foi Pôs lá no correio Daqui uns dias O Senhor Jesus O Senhor Deus Vai dizer Vai Jesus Vai filho Vai fazer a colheita E os anjos Vão fazer a colheita Vai fazer a colheita Daqueles que já estão selados Daqueles que já estão prontos Para ser recolhidos Porque eu quero eles aqui comigo E o Senhor Jesus Querido Aqui ele estava falando A respeito Do sentimento Esse salmo Estava expressando A respeito Do sentimento Do Senhor Jesus Ele estava falando A respeito De alguém que está bem E está reclamando da vida Aqui é uma expressão E ele estava pendurado Em uma cruz Quem quer vir após mim A cada dia E nega-se a si mesmo Toma sua cruz E siga-me Quantos aqui Por ser cristãos Falam assim E existe uma canção Que nós cantamos Nós louvamos ao Senhor Com ela Que diz Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória A minha glória É fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Para que tu cresça Senhor mais e mais Olha só o João Batista Ele que disse isso Que o Senhor Jesus cresça E que eu diminua Importa que isso aconteça Quando nós falamos isso É como se nós estivéssemos Vindo para a cruz E lá na cruz E estivesse dizendo tudo isso Senhor Que o Senhor possa crescer E que eu possa diminuir Quantos se alegram Em ser crucificados Por causa do Senhor Jesus Irmãos Aqui o salmo de número 22 Diz que na cruz Tem angústia Muitas vezes Aqui no salmo de número 22 Diz que Os olhos do Senhor Jesus Percorreram E cadê os amigos? Na cruz Tem muitas vezes isso Porque quando você É colocado na cruz Querido Quando você Abraça o Evangelho Muitas vezes Seus olhos percorrem E você não encontra ninguém Que você possa contar Muitas vezes isso acontece E muitas vezes O Senhor permite também Que tal Poucas vezes Você orou a Deus Talvez pensando assim Deus Parece que o Senhor Me desamparou Parece que a minha oração Não chega mais Até a tua presença Parece que o Senhor Não ouve mais Aquilo que eu digo O Senhor O Senhor ouve sim O Senhor Onde está o Senhor? Deus está no mesmo lugar Mas Ele espera Que nós também Continuemos nosso lugar No lugar de cristão No lugar de filho No altar Diante do trono dele Diante da presença dele E na cruz Se sente tudo isso Dá a impressão Que Deus não ouve oração Dá a impressão Que Deus desamparou Dá a impressão Que os amigos Ou que as pessoas Ali estão Os amigos Somem Desaparecem Dá a impressão Que as pessoas Estão ali Tanto que somam De nós E parece que nada Acontece Com aqueles que somam De nós Leia o Salmo 73 Você vai ver O Salmo de Azaf Fala a respeito disso Azaf começou a questionar Deus Mas olha só os ímpios Senhor Estão prosperando Tantas coisas boas Estão acontecendo Com os ímpios E no mesmo Salmo Deus mostra O final dos ímpios Querido Se alegre na tua vida Assim como ela é Buscando a Deus E permanecendo Diante do Senhor E continua querido Dizendo aqui Vou ler o último versículo Que todos os que me veem Somam de mim Estendem os beiços E meneiam a cabeça Sabe quando a pessoa Estende o beiço Eu faço uma expressão Para você Você pode achar engraçado A pessoa fala assim Olha Como quem diz Isso aí rapaz Isso aí não vale a pena Parar com isso Muda de vida Essa cruz Para quê? Desce da cruz Vamos dizer assim Como Satanás Usou muitas pessoas Para dizer para Jesus Você acha que eram pessoas Que estavam dizendo para Jesus Quando ele estava pendurado No madeiro Desce da cruz Se tu és o Filho de Deus Você acha que eram pessoas Normais Que estavam dizendo isso Em juízo perfeito Que estavam dizendo isso O próprio Satanás Usando pessoas ali Para desviar Jesus Do objetivo Querido Porque ele veio para isso A vitória do Senhor Jesus Não estava no trono Quando tentaram levar ele Para governar E disseram para ele Vem e governe sobre nós Jesus falou assim Não Você acha que Jesus Vai querer se rebaixar Um governo passageiro Para um governo eterno Muitos homens se rebaixam Se vendem Muitas vezes por isso Mas Jesus Ele não quis Mas a vitória dele Querido Não estava no trono Ali Onde eles queriam fazer Que Jesus se assentasse Mas a vitória dele Estava na cruz E diziam para ele Ali Sendo usados por Satanás Eles diziam Se conheces os filhos de Deus Desce da cruz Desce da cruz Se conheces os filhos de Deus Você já ouviu isso Alguma vez? E quando você acha Que a afronta Ela já veio Já está te incomodando Chega uma afronta Ainda um pouquinho mais perto Porque um dos que estavam Na cruz Um pouquinho mais perto De Jesus Ali do lado Então para ele Se é o filho de Deus Salva-te a você E a nós também Se tu és o filho de Deus Sabe o que nós precisamos saber Que nós cristãos Nós que julgamos ser cristãos Filhos de Deus Saber qual o lugar Da nossa vitória Saber qual o lugar O cenário Que o Senhor quer que Ele exista Para que nós sejamos Vitoriosos Toda luta tem um cenário A luta do Senhor Irmão é diferente Tá? Um cenário é outro A vitória Nós precisamos buscar E ela só vem do Senhor Ela só vem do alto Mas o cenário é diferente O cenário é diferente Senhor, mas por que assim comigo? Questiona não Faz assim como Diz lá No livro de Lamentações Fica em silêncio Aguardando a salvação A resposta de Deus Fica em silêncio Aguarda aquilo que vem do Senhor Deus Ele sabe o que faz, querido Deus Ele sabe o que fala Se Deus falou Se Deus disse algo pra mim Pra você, amado A palavra ela vai se cumprir Ou você imagina Que a palavra de Deus é mentira A Bíblia diz Na carta de Paulo aos Romanos Que todo homem é mentira E diz que Deus é verdade Mas A palavra de Deus É assim como está escrito No livro do profeta Isaías Capítulo de número 55 Ela não volta vazia Mas ela se cumpre Assim como a chuva cai E molha a terra Também, querido A palavra de Deus Ela não volta vazia Mas ela se cumpre Assim como diz Em Lamentações Capítulo 3 Lá no versículo de número 29 Onde diz assim Põe a boca no pó Talvez Então haja esperança Põe a boca no pó Rostinho no pó Sabe, querido Às vezes Nós Olhamos tanto pro alto E a nossa vitória está Com o nosso rostinho no pó O que faz que você Dobre os seus joelhos Eu estou falando literalmente Encurvar teu coração Mas também Teus joelhos Gente do Senhor E quantas vezes Você disse assim Ao Senhor, ao Senhor Assim como nós cantamos Algum dia Esses dias atrás Senhor Eu não sou nada Diante do teu poder Nem merecedor do teu Imenso amor Através do teu filho Eu tenho Livre acesso a ti Que me fez Chegar aos teus pés Quantas vezes Nós não olhamos assim A Deus Mas nós queremos Enfrentar com a nossa Própria força Com a nossa Própria habilidade No mundo espiritual Irmãos Não tem habilidade No mundo espiritual Não tem força É espiritual O homem Ele cai pra terra No mundo espiritual Então cada vez Que eu falo Que eu vou na força Do meu braço A Bíblia já diz Que eu sou maldito Lá diz No livro de Jeremias Maldito todo aquele homem Que impõe a confiança Na força do teu braço Então a minha vitória Já começou A minha derrota Já começou a ser decretada Quando eu confio em mim E quando eu faço Do meu jeito Mas quando nós Nos inclinamos Diante do Senhor Irmãos Você quer alguma coisa Que quebrando o coração De Deus É quando nós Nos inclinamos Diante dele E nós falamos assim Senhor Eu não sou nada Diante do teu poder Diante da tua grandeza Senhor O Senhor sabe Que eu não sou nada Diante daquilo que o Senhor é O Senhor sabe Que as minhas lutas São muito maiores Do que eu E o meu inimigo É muito mais forte Do que eu Depois que você Se humilha bastante Diante do Senhor Faça isso Na tua oração Depois que você Não cansa de se humilhar não Depois que você Se humilha bastante Na presença do Senhor Você pode dizer Para ele Senhor Mas eu sei Que o Senhor está em mim E a minha vitória Vem do Senhor Eu sei Que no Senhor Eu posso encontrar Refúgio Porque está escrito Que o Senhor É a minha fortaleza Um socorro bem presente Na hora da angústia Depois que você Você ficar Horas ali Dizendo quem você é Diante do Senhor Você pode dizer também Quem é o Senhor Que ele é grande Que ele é poderoso Que ele pode todas as coisas Que ele é o Senhor Dos senhores O rei dos reis E uma só palavra Na boca dele Pode mudar Qualquer situação Esse é o poder Do nosso Deus Feche os teus olhos Por um instante Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos Deus amado Pai poderoso Tu és o Deus Conhecedor De todas as coisas Tu sabes Diz o começo Meio e fim Senhor Antes Senhor Que tudo fosse escrito Pelo homem O Senhor já sabia Tudo o que seria escrito Porque lá do começo O Senhor já sabia O final de todas as coisas Tu és o começo E o fim De todas as coisas O Senhor sabia Que esse livro Que essa palavra Maravilhosa Que a palavra do Senhor Iria chegar até nós Iria transformar Nossas vidas Iria nos preparar Para ti Quando décimos Liberdade para isso Pai Santo E o que eu te peço Nessa hora Senhor Nessa noite Em nome de Jesus Eu não sei qual o cenário Que os teus filhos Estão vivendo Senhor Conhecemos muito poucos Não sei qual o cenário A intimidade Não sei qual o cenário Que os teus filhos Estão vivendo Não sei Senhor Eles na cruz Não sei quais são Os tipos de zombadores Senhor Que tem estado Dizendo desce da cruz Dizendo faça isso Só aquilo Eu não sei Senhor Mas eu sei sim Que a estratégia do inimigo Ela não muda É sempre tentar Nos fazer descer da cruz Porque a partir do momento Que nós descemos da cruz Então a derrota Está decretada Mas quando nós Permanecemos na cruz Nós falamos Exatamente como Diz o Senhor Jesus Nós confiamos em ti Nós estamos na cruz Mas nós estamos Confiando no Senhor Nós estamos aqui Aparentemente mortos Gente dos homens Mas nós cremos Que o Senhor Nos ressuscitará E o Senhor Nos fará Ser glorificados E ter um corpo glorificado Assim como o Senhor também Glorifica Senhor O teu nome Através das nossas vidas Senhor Nós sabemos que isso Pode nos levar Para cima ou para baixo Para tantos lados Senhor Mas a minha oração Nessa noite É glorifica Senhor O teu nome Através das nossas vidas Porque de que adianta Senhor estar bem Senhor Aos olhos do mundo Mas por dentro de nós Estar como um sepulcro Caiado Cheira do mal Muitas vezes Nós queremos exalar O perfume de Cristo Nós queremos nos parecer Do Senhor Com o Senhor A vista E ter o cheiro do Senhor Queremos nos parecer Com o Senhor Não porque temos A credencial Um título Ou um ministério Ou um cargo Ou fazemos isso Ou aquilo Na tua obra Não Senhor Por isso não Mas pelo que nós somos Gente da tua presença E o Senhor é quem reconhece isso Por mais que os homens Possam não reconhecer Nós sabemos que o Senhor Reconhece aqueles que são teus E o Senhor não os perde de vista Eles não serão confundidos Como diz a tua palavra E nisso nós cremos Muito obrigado Deus Muito obrigado Pai No nome de Jesus Nós te louvamos Te glorificamos Te damos graças Amém Jesus